Sou o Matheus, pai da Elisa, esposo da Eslin, fotógrafo. Eu já tentei diversas vezes ter um estilo de vida mais saudável, mas as restrições que me eram impostas faziam com que o processo se tornasse dificultoso e eu acabava tendo um problema no final. Hoje o processo tem sido mais tranquilo e prazeroso. Eu não queria deixar de comer as coisas que eu gostava para ter um estilo de vida mais saudável. E hoje eu sei que isso é possível. Eu quero poder fazer escolhas mais saudáveis sem deixar de sentir o sabor e o prazer das coisas. O sabor para mim está muito atrelado à história do produto, às memórias e tudo aquilo que acontece até ele chegar para mim. Os melhores momentos que eu tenho são com a minha filha, as melhores lembranças também, comendo doces, chocolates, que são coisas que ela gosta muito. E nada melhor do que comer um chocolate zero com sabor de chocolate de verdade. E isso é importante para mim. E aí